Agora, Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Apresentação, Fábio Carvalho. Hoje no Hipnocast, a conversa é sobre hipnose aplicada em casos complexos. E eu recebo o Israel Costa, hipnólogo e psicoterapeuta. É criador do método Insight, um protocolo de atendimento a dependentes químicos com ou sem internação. Israel, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu quero já começar o nosso podcast, começar este episódio, te pedindo para que você se apresente e nos diga mais sobre o Israel, onde você mora, o que você faz. E a partir daí nós vamos navegando nessa conversa. Legal. Tá bom, deixa eu falar um pouco então sobre o Israel, né? Quem é o Israel? Eu acho que tudo começa aproximadamente nove anos atrás, quando aquele interesse inicial pela hipnose, pela mente, se torna um pouco mais forte. Então eu decido fazer um curso de hipnose para conhecer a hipnose. Eu moro no Espírito Santo e no Espírito Santo, na época não tinha, eu fui até o Rio de Janeiro e fiz um curso de hipnose lá. Na época eu ainda estava... Desculpa. Na época eu ainda estava cursando ainda, minha primeira faculdade ainda não tinha nem terminado ela. Era na área de petróleo, então tinha toda uma vida meio que pensada já de carreira e tudo. E vi a hipnose apenas como uma curiosidade mesmo, né? Algo que eu queria saber um pouco mais, talvez mais por uma questão de entender mais a si mesmo, do que por qualquer outra coisa. Então, fiz, tive esse primeiro contato com a hipnose. E como acontece, acho que com a maioria de nós, me apaixonei pela hipnose. Mas vi que não era muito daquilo que eu imaginava por um lado, e que era muito mais do que eu imaginava por um outro lado. Então, nessa mesma época eu resolvi me aprofundar um pouco mais, além da questão de apenas entender e produzir o fenômeno hipnótico em si, eu queria entender um pouco mais sobre a mente, sobre como usar isso de maneira mais efetiva. Então, eu fiz um curso de hipnose clínica também no Rio de Janeiro, seis meses de duração. Meu irmão também fez comigo, a gente um incentivou o outro, porque era uma correria muito grande aqui no Espírito Santo, e nós ficamos próximos ao Rio de Janeiro, mas não é tão próximo assim, né? Era bastante cansativo, mas eu estava bastante empolgado. Após ter essas formações e tudo, eu não planejava usar isso profissionalmente. Eu tinha alguns amigos, psicólogos, psicanalistas, que atuavam, né? Atendiam na clínica Insight, é uma clínica aqui de Vitória, e em nossas conversas, quando eles também descobriram, entre aspas, pelas nossas conversas ali a questão da hipnose, surgiram então os convites para que eu atuasse junto com eles e aplicasse a ferramenta na clínica, nos casos e tudo, e a gente pudesse ver quais os efeitos a gente poderia ter com esse trabalho. Então, como eu não pensava em trabalhar profissionalmente com hipnose, com nada da área de saúde, nem de psicoterapia, no início eu fiquei um pouco relutante, mas como eu gostava muito da hipnose, e mais ainda, a partir do momento que eu conheci a ferramenta e podia usar e tudo, eu realmente estava motivado a ver um pouco mais do que era possível. Então, fiz um acordo com esses amigos, que são profissionais da área aqui no estado, e comecei a atuar com eles. Eu pedi que eles selecionassem só os casos mais complexos, aqueles que não tinham sido resolvidos, ou que a clínica geralmente não atendia. E, nesses casos, então, trabalharia eu e mais dois amigos profissionais, um psicólogo e um psicanalista, para a gente buscar produzir resultados, então, nesses casos. E, pouco tempo depois de ter iniciado isso na clínica, ainda fazendo faculdade de petróleo, eu percebi que era o que eu queria fazer. Então, foi muito fácil, porque eu já estava prestes a concluir o curso de petróleo, e antes, anteriormente a isso, eu trabalhava num setor da Petrobras, num centro de operações de gás natural da Petrobras, aqui em Vitória. Então, não foi uma decisão muito fácil, não, porque, de um lado, eu tinha uma coisa super estruturada e visivelmente segura, entre aspas, e, do outro, ainda era um pouco incerto. Mas, mesmo assim, eu optei por realmente seguir desse lado de estar com as pessoas e buscar ajudá-las de alguma forma. Então, assim, desde o início, eu já comecei tendo contato com casos como AVC, epilepsia, dependência química, esquizofrenia. Então, casos realmente bastante complexos, mas que me ensinaram muito, eu aprendi muito. Fui obrigado a me informar muito mais, a ler muito, muito, muito a respeito. E, então, em algum momento dessa trajetória, eu já era o Israel Costa, o hipnólogo, o Israel Costa, o psicoterapeuta, que atendia pessoas, que atuava em casos complexos, que fazia parte de um grupo de profissionais que buscavam crescer e tinham todo o interesse em ter cada vez mais condições de ajudar as pessoas. Então, durante os últimos oito anos, talvez um pouco mais, eu me dediquei totalmente a essa atividade. Essa foi a minha atividade. Eu terminei a primeira faculdade, eu comecei também uma segunda, economia, estudei economia, não achava que conflitava. Eu acho que muita coisa que eu aprendi nessas formações também me ajudaram e viajei muito também, principalmente para atender casos de dependência química, eu percebi que havia uma deficiência muito grande na área profissional, de um modo geral, do Brasil. Não é uma questão do Espírito Santo ou da região sudeste, mas no Brasil. Então, assim, nesses anos, eu acabei tendo que viajar para conhecer outros profissionais que atuavam com isso, que trabalhavam com isso, tentar entender como eles produziam os resultados, o que havia de positivo, quais eram as deficiências e fui construindo, de certa forma, uma abordagem que é fruto, na verdade, do que eu aprendi de muitas formas com muitas pessoas em muitos lugares que eu tive a oportunidade de estar e que eu fui recebido e me permitiu aprender um pouco mais. Há cerca de dois anos ou dois anos e meio, surgiu a ideia de juntar tudo isso e criar uma formação que pudesse passar para os outros profissionais um pouco desse know-how e possibilitasse novas perspectivas de abordagem em casos extremos, em casos complexos, principalmente dependência química. Então, surgiu o curso, surgiu o método que é o que nós hoje levamos e buscamos disponibilizar como uma segunda possibilidade para tratamento com internação ou sem internação, em consultório. É verdade. Bom, então vamos fazer o seguinte, você fez uma navegação aqui, eu acho que você fez uma coisa excelente porque você começou a falar do Israel Costa que começa no Espírito Santo, começa a faculdade de petróleo, se interessa por hipnose, inicialmente sem uma intenção terapêutica e depois, mesmo continuando na faculdade, já tendo essa experiência com um grupo de amigos para poder você começar a aplicar e usar a hipnose, começa a acontecer uma coisa interessante. e essa coisa interessante que começa a acontecer é exatamente o que eu gostaria de explorar agora antes de nós voltarmos lá para a metodologia, para os resultados que você tem obtido e tudo mais. Então, olha só, que coisa interessante, se você pudesse agora, voltando um pouquinho de novo lá nesse passado, quando você começa a aprofundar o teu estudo da hipnose, ainda naquela coisa de eu estou estudando na faculdade, buscando um caminho e tentando encontrar o teu próprio caminho também na hipnose, o que que definia aquele hipnólogo, como você colocou, o hipnólogo e psicoterapeuta, o que que definia aquele Israel daquela época? Como é que era a tua percepção, por exemplo, da hipnose naquele momento? Então, no início, eu tinha aquela sede de conhecer a hipnose, de entender, né? Eu acho que a hipnose, ela tem essa coisa sedutora, porque você vê o que está acontecendo e você percebe que existe algo mais que a sua percepção ainda não pode codificar. a maioria das pessoas, eu acho, que acabam se apaixonando pela hipnose por isso, elas querem entender o que existe a mais ali. Então, a princípio, basicamente, essa era a minha grande motivação de buscar mais conhecimento nessa área. Eu tinha ressalvas, na verdade, mesmo quando estava fazendo o curso de hipnose clínica, eu tinha ressalva quanto a profissão psicoterapeuta, não necessariamente com relação à hipnose, mas eu tinha uma visão preconceituosa com relação à psicoterapeuta de um modo geral, seja ele um psicanalista, seja ele um psicólogo, seja ele um hipnólogo. Eu brincava até com os meus amigos que eu jamais seria um psicoterapeuta porque o psicoterapeuta era um devorador de pecados. É uma... Parafraseando um filme antigo com o Red Legend, o terapeuta era um devorador de pecados. As pessoas saíam leves da sessão e você, o terapeuta, teria que digerir tudo aquilo que você recebeu ali durante aquela sessão. Então, brincava com isso, né? Quando eu resolvo atuar com esses amigos, eu acho que o principal motivo que me permitiu dar esse passo foi saber que eu não atuaria, eu não configuraria no quadro o padrão da clínica como um psicoterapeuta. A princípio, eu me via como um simples suporte, né? e como os casos eram casos complexos, grande parte deles que a clínica em circunstâncias convencionais nem receberia, então eu me sentia na liberdade de testar, de ousar, de pegar o que eu tinha e dar ao máximo sabendo que eu poderia ter resultados difíceis e decepcionantes e dolorosos, mas com essa perspectiva para mim era mais fácil e por isso eu iniciei. Mas à medida que você começa, eu acho que dentro do ser de alguma forma não visível já existe ali algo que o direciona para lidar com as pessoas, eu acho que faz parte de certa forma do nosso perfil, da nossa configuração, da nossa percepção de realidade, então é só questão de tempo até você se apaixonar pelo que você está fazendo, porque é uma das atividades que eu considero hoje talvez o inverso do que eu considerava a princípio, que é uma das atividades mais gratificantes que uma pessoa pode fazer, porque a função de todas as nossas atividades é produzir melhoras na vida das pessoas, nada faz sentido se não por esse motivo é verdade quando nós temos uma ponte nós não fazemos apenas por amor a engenharia ou arquitetura nós fazemos por isso também mas nós queremos que as pessoas consigam chegar de um lado no outro elas são o objetivo principal e o psicoterapeuta ele tem essa vantagem de que não existe um atalho entre a ação dele e o benefício das pessoas a ação e o benefício das pessoas estão intrinsecamente ligados e ele pode perceber esse benefício de maneira muito clara e não pode haver gratificação melhor do que essa eu acho você coloca algo muito bonito muito direto nessa transição que você colocou aí da percepção de psicoterapia que você tinha inicialmente na sua formação de hipnólogo e como depois você ao absorver essa essa percepção de psicoterapia transforma né eu percebo na tua na tua maneira de colocar o exemplo um processo de transformação também que deve ter acontecido contigo e aí eu fazendo aqui talvez uma uma interpretação um pouco mais aprofundada disso que talvez seja um pouco reflexo disso é assim as atitudes são muito mais importantes que os fatos talvez esse preconceito à psicoterapia como devorador de pecados inicialmente ele foi vencido por conta da sua atitude de olha não eu sou parte do grupo mas não sou necessariamente um psicoterapeuta mas como que você começa a provocar mudança nas pessoas através do uso da hipnose você começa a perceber que essas suas atitudes elas estão gerando fatos que são concretos na sua frente isso é muito bonito é verdade Israel fala um pouquinho mais sobre essa coisa de que você comentou que você viajou pelo Brasil começou a trabalhar com casos complexos vamos entrar um pouquinho na questão dos casos complexos agora eu tenho um panorama claro do Israel do Espírito Santo lá de Espírito Santo que fez faculdade de petróleo depois ele faz uma segunda faculdade de economia já tem curso de hipnose já está atuando dentro de um grupo junto com um grupo de profissionais e agora já dentro de uma linha mais psicoterapêutica e entrando em casos complexos você mencionou AVC dependência química traz um pouquinho mais de detalhes sobre esses casos complexos antes de nós entrarmos talvez naquela coisa que você começou colocar que é uma metodologia vamos entender um pouquinho melhor disso aí ah legal só lembrando que eu ainda não concluí economia e tenho sérias dificuldades quando as pessoas descobrem que eu estou estudando economia porque a maioria delas hoje já conhece o Israel como o Israel hipnólogo é quase impossível para elas enxergarem qualquer lógica de que de que um psicoterapeuta se interesse por economia por mercados por por geopolítica enfim mas vamos lá voltando né o que você o que você deseja é ter uma uma percepção mais clara do que são e qual a configuração desses casos complexos é isso? é bom para poder facilitar um pouco para quem está escutando e aí também para que a gente possa entrar um pouco mais profundo nessa conversa sobre os casos complexos e aí obviamente da hipnose atuando nesse meio devido a a forma que eu começo a lidar com esses casos no início né como eu descrevi eu já tenho desde do primeiro atendimento a um perfil de caso que que a literatura que os demais profissionais geralmente quando vão lidar eles lidam assim com bastante cuidado porque são casos em que muitas vezes a segurança do paciente do cliente seja como o profissional se refira a essa pessoa que ele está ajudando mas que a segurança dele a segurança a integridade física né dele das pessoas ao redor está diretamente envolvida né e isso gera uma complexidade maior porque aumenta bastante a responsabilidade né desse profissional que está lidando com aquele caso né o número de erros por exemplo que podem ser cometidos precisa ser minimizado de todas as formas possíveis porque nesses casos nós estamos lidando com situações em que a vida do paciente diretamente é influenciada pelo que você faz então casos como por exemplo dependência química vício em drogas pesadas como cocaína crack e vão fazer parte dessas primeiras abordagens desde o início e aí é interessante porque porque bom nove anos depois é mais fácil entender mas há nove anos atrás se a gente der uma olhada no panorama de abordagem desses casos nove anos não é muito tempo mas pelo menos a minha percepção é de que muita coisa mudou nesses nove anos na mente dos terapeutas na mente dos profissionais e consequentemente na sociedade que a gente vive por exemplo quando eu comecei a fazer essas abordagens a única forma conhecida de tratamento para dependência química era com a internação quando a gente fala com a internação não estamos falando de uma coisa só não há uma ortodoxia vários centros terapêuticos utilizam várias ferramentas atuam de várias formas mas era tido quase como uma verdade não registrada uma lei não escrita que a única maneira de tratar a dicção era tirar a pessoa do convívio social e colocar a pessoa em um ambiente de internação e tudo mais e quando nós começamos então a clínica é uma clínica que atende por sessões você marca uma sessão você agenda a sessão você é recebido não é uma clínica com muros não é uma comunidade terapêutica então quando a gente começa a atuar nesses casos fica nítido para nós para a equipe toda que as ferramentas que existiam até então precisariam ser ajustadas para atuar nesses casos por exemplo quando a gente consulta a literatura isso infelizmente vigora até hoje talvez não tanto como há alguns anos atrás mas era quase impossível encontrar uma literatura que falasse sobre abordagem psicoterapêutica em casos de abuso de drogas pesadas grande parte da literatura que eu li os autores recomendam até que o psicoterapeuta não entre nesses casos em alguns casos o autor cita diretamente não atue no caso X se você tem amor a sua reputação não receba no seu consultório e tudo mais então tudo isso teve que ser revisto e todo um protocolo todo um modus operandi teve que ser desenvolvido para permitir isso então quando a gente fala de casos complexos basicamente nós estamos falando de casos assim estamos falando de casos em que a qualidade de vida ou até mesmo a vida do cliente ou paciente está diretamente afetada pelo quadro em si no curto prazo todos os casos psicoterapêuticos eles são danosos e nocivos em tempos diferentes mas alguns casos são de um espaço de tempo muito curto eu já tive por exemplo casos já atendi vários casos de dependência química em que já havia havido tentativas de suicídio por exemplo então questões fatores que que agravam fatores agravantes em grande quantidade né mas a questão é que é que a complexidade não significa impotência não significa não capacidade de lidar com aquilo ali a complexidade significa apenas acervo de ferramentas adequado né todos os os profissionais em todas as áreas da mais simples a mais complexa pode atuar com certa segurança uma vez que ele tem as ferramentas adequadas isso vai desde do engenheiro elétrico né ao ao pedreiro digamos assim né existe um os riscos mas com as ferramentas adequadas eles podem ser minimizados e o resultado pretendido né aquilo que é o objeto a ser construído pode ser pode ser construído entendi então se a gente falar um pouquinho dessas ferramentas adequadas eu estou entendendo que aqui talvez a gente pode explorar alguns algumas das ferramentas que dentro do contexto dos casos complexos a hipnose ela entra nesse nesse acabouço aí de ferramentas né nesse acervo de ferramentas como você colocou como é que a gente pode então dimensionar a hipnose e talvez até ferramentas ou elementos adicionais para poder complementar essa caixa de ferramentas então perfeito eu particularmente vejo a hipnose como a ferramenta mais poderosa de psicoterapia que existe desde sempre né essa questão cronológica aí é complexa né você mesmo citou que você já teve numa outra oportunidade acho que com Alberto Lopes essa essa análise cronológica da questão da hipnose né mas considerando apenas como um processo psicológico digamos assim é uma das ferramentas que eu considero mais poderosas desde sempre e é a minha ferramenta principal quando quando a gente lida em casos mais complexos como os que eu acabei de descrever é a gente aprende forçosamente que você precisa ter uma uma visão mais ampla no que diz respeito a a sua abordagem né uma recomendação que eu sempre faço aos profissionais que trabalham comigo ou que fazem as minhas formações a minha formação na verdade é uma só é a recomendação que eu faço é pense sempre em equipe mesmo que você atue sozinho tenha essa percepção multidisciplinar mesmo que você atue sozinho mesmo que você seja um hipnólogo você tem formação em hipnose clínica e você não não tem psicanálise você não usa psicanálise você não usa você não usa programação neurolinguística você usa só hipnose hipnose trabalho em equipe por exemplo o hipnólogo que ele vai atuar num caso de obesidade por exemplo embora ele ele tenha a hipnose como ferramenta principal e todos nós sabemos que a hipnose é extremamente poderosa em casos de obesidade eu particularmente digo por experiência própria eu pude ver com os meus próprios olhos uma paciente que pesava 120 quilos passar a pesar 67 quilos em um ano então é indiscutível né porém por exemplo se você está atuando num caso de obesidade por exemplo nada impede obviamente do seu trabalho ser feito sempre visando harmonia com o trabalho de outros profissionais como como o fisioterapeuta que corta os exercícios físicos por exemplo quando a pessoa vai à academia seria um fisioterapeuta um personal trainer né ele determina o número de exercícios a intensidade e é óbvio que quando você vai fazer a sua abordagem se você recebe essa pessoa e ela te dá um feedback do que os outros profissionais pretendem e estão fazendo você pode sim você pode ajustar sua ferramenta para trabalhar em harmonia com esses outros profissionais tem outras ferramentas que são importantes e que são poderosas e que vão te ajudar como hipnólogo no caso que você está atuando um nutricionista por exemplo no caso de obesidade né nós temos por exemplo um nutricionista né e ele define uma dieta ele define com base no dia a dia dessa pessoa o número de calorias e tudo mais então como hipnólogo eu posso no meu na minha abordagem estender a minha percepção a essas outras ferramentas que estão sendo usadas simultaneamente e até produzir efetivamente mudanças que visam melhorar e beneficiar o trabalho desses outros profissionais em alguns casos esses outros profissionais são amigos seus eles são da mesma clínica que você atua e talvez vocês até deliberam sobre os casos mas se não for o caso isso não vai fazer nenhuma diferença você obviamente pode fazer essa ponte entre técnicas ferramentas profissionais sem grandes dificuldades então a hipnose eu vejo como a ferramenta psicoterapêutica mais poderosa que existe ela é extremamente poderosa mas dependendo da complexidade do que você atua você vai se sentir muito mais seguro se você tiver o suporte de outros profissionais que são igualmente importantes eficazes e que podem trabalhar em conjunto mesmo que vocês não sejam oficialmente uma equipe mesmo que o outro profissional nem mesmo já tenha conversado com você pessoal esse ponto que você traz aí com relação a esse acervo de ferramentas e como é que se expande ele usando o trabalho interdisciplinar acho que faz toda a diferença mesmo dos resultados e o elemento central daquilo porque nós não conhecemos tudo não sabemos tudo mas desde a perspectiva do uso da hipnose como você colocou muito bem de que a hipnose é talvez a melhor ferramenta dentro do modelo psicoterapêutico principalmente nos casos que você está colocando nesses casos complexos bem interessante sabe que tem uma frase do Charles Colton que diz o seguinte a diversidade é um trampolim para a maturidade através da diversidade ganha-se a maturidade é a minha interpretação dessa frase que eu acho que é bem inspiradora no sentido de que casos complexos como você colocou e muito bem são casos que às vezes chamam a atenção não só pela complexidade mas pelo nível de adversidade que tanto o indivíduo envolvido como o profissional no teu caso passa e que realmente em ambos casos eu enxergo essa maturidade nascendo crescendo e eu não sei como é que você vê isso talvez algum caso que tenha chamado atenção algo que seja bastante relevante para você e talvez a gente pudesse explorar um pouquinho para a gente entender essa dimensão da maturidade surgindo no meio dessa diversidade dessa coisa de que às vezes o trabalho em equipe como se colocou então perfeito eu acho que a sua a sua a sua definição é expressa com clareza exatamente o que a gente está tentando dizer aqui que é exatamente isso é uma construção o profissional ele está em um perpétuo estado de construção e quanto mais ele ele amadurece quanto mais ele se desenvolve maior se torna a capacidade de ajuda desse profissional e ao mesmo tempo mais leve se torna a ação de ajudar né esse processo de ajuda que exige do profissional tanto uma energia intelectual quanto física também né ele precisa se deslocar ele precisa em alguns casos ele precisa se deslocar ele vai ele vai aprendendo cada vez mais a aplicar a energia para produzir resultados cada vez maiores embora ele seja uma pessoa só né embora ele seja um indivíduo né e e esse amadurecimento só vem mesmo com o tempo o tempo é o melhor professor é verdade Israel você falou que você viajou pelo Brasil como é que você vê a estrutura no Brasil para tratar esses tipos de casos principalmente utilizando a hipnose como é que você vê hoje a distribuição hoje da hipnose pelo Brasil para esse tipo de caso né como uma ferramenta psicoterapêutica e mais ainda como é que você vê a infraestrutura do Brasil com relação a ter essa preparação que vocês obviamente com a experiência que já levam como é que você vê isso hoje então como eu citei a princípio eu percebi uma mudança muito grande nos últimos anos nos últimos 8, 9, 10 anos eu percebi uma mudança muito grande e essa mudança de certa forma tem também uma influência da internet a internet eu acho ela acabou trazendo resultados muito positivos para nós psicoterapeutas para a área de saúde para as famílias para a sociedade nesse âmbito de psicoterapia de abordagens e talvez do mais importante de perspectivas de abordagem né ou seja eu faço X mas eu consigo vislumbrar uma série de outras possibilidades que estão de certa forma ao meu alcance no início o que nós percebemos foi um número muito grande de paradigmas à medida que nós viajávamos e à medida que eu conversava com os profissionais eu fui percebendo isso que às vezes na ausência de abordagens que me proporcionem resultados diferentes como terapeuta eu me prendo a paradigmas pré-estabelecidos por exemplo de que o o adicto precisa ser internado provável né é um paradigma isso é uma verdade que 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 hoje já já é já é questionada já é mudada já existem possibilidades mas que há dez anos atrás era uma verdade absoluta mas que não havia uma um esclarecimento de ok mas por que exatamente só funciona como internação né quais são as os os aspectos psicológicos quais são os aspectos sociológicos quais são os aspectos ambientais que tornam a o tratamento sem internação inviável não haviam respostas né e e quando não há respostas na maioria dos casos nós estamos diante de um paradigma uma coisa que a gente tem como verdade mas nós ainda não não questionamos aquilo né nós não 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 nos aprofundamos para checar as bases daquela afirmação e isso às vezes acaba nos restringindo hoje eu já percebo uma diferença nesse aspecto eu acho que difundiu-se muito no Brasil a hipnose se difundiu muito por exemplo hoje quando alguém deseja fazer um curso de hipnose por exemplo ela consegue encontrar os caminhos que vão levar ela a ser um profissional de maneira muito mais fácil ela pode pesquisar na internet pesquisando na internet talvez ela encontre nas redes sociais comunidades que tratam do assunto nessas comunidades ela provavelmente vai conhecer pessoas que aplicam a técnica essas pessoas com certeza conhecem mestres né que dominam a arte que ensinam e cursos e formações e tudo há 10 anos atrás isso era quase impossível é verdade na época que eu fiz a minha formação eu considero quase um milagre eu ter achado porque o que eu procurava eu não fazia a menor ideia de onde encontrar até que um dia conversando com um amigo esse amigo citou um instituto no Rio que dava formação uma coisa totalmente inesperada com certeza que a grande maioria das pessoas obviamente não teriam essa coincidência digamos assim mas felizmente isso mudou e ao mudar trouxe uma série de novas perspectivas e hoje eu vejo muitas comunidades terapêuticas muitos profissionais que atuam em casos complexos que atuam em casos de dependência química que atuam em casos de AVC que atuam em todos esses casos que nós citamos e que tem acesso a hipnose que usa a hipnose que faz informações de hipnose que se informam sobre hipnose então eu sinto uma presença muito grande e claro que isso pode melhorar e já está melhorando mas eu fico muito feliz às vezes quando eu penso no antes e eu comparo com o agora certo não é verdade quer dizer eu faço essa mesma reflexão muitas vezes já levo tantos anos estudando e praticando hipnose e acompanhando essa evolução e fico às vezes me perguntando se isso teria sido diferente se nós comparássemos com outras décadas atrás ou talvez até séculos atrás obviamente guardadas as devidas proporções e eu acho na verdade eu acho muitas vezes alguns paralelos isso que você colocou da expansão das pessoas agora terem mais visibilidade da hipnose porque a hipnose passa a ser uma palavra não somente uma prática conhecida de forma mais ampla isso faz toda a diferença para poder tratar de desmistificar a hipnose que é obviamente um dos objetivos se não talvez o principal do Hipnocast aqui é trazer conteúdo com relação à hipnose para que as pessoas possam tirar os mitos entender o que é a atuação e aqui fazemos nós dois estamos inclusive nessa caminhada de dar essa cara para a hipnose mais ampla você sabe que uma coisa bem interessante até tem a ver com isso o Ernest Hilgert ele um dos criadores da escala de suscetibilidade hipnótica ele ele diz o seguinte tem uma frase dele que ele publicou em 86 ele diz assim que estudar a hipnose foi a parte mais desconcertante e mais gratificante da minha carreira ora você vê isso quer dizer para o lado foi o mais gratificante e para o outro lado o mais desconcertante e ainda mais considerando que ainda na década de 50 quando ele estava ali no auge da criação dessas ferramentas e na década de 60 quando a coisa está sendo discutida você tem vários nomes no mundo da hipnose pelo mundo afora as pesquisas incluiu o Brasil ainda naquela época alguns nomes que também estavam envolvidos mas uma coisa interessante é ainda naquela época e ainda quer dizer mesmo naquela época e ainda hoje os mitos com relação à hipnose a percepção equivocada muitas vezes aparece e eu acho que é muito legal você trazer esse ponto da tua percepção ao viajar pelo país e trabalhar com esses casos complexos você mencionou AVC independência química então Israel como é que a gente definiria para as pessoas que estão escutando agora o método insight o método insight é uma formação que a gente dá a profissionais de psicoterapia ele é voltado para profissionais de psicoterapia é necessário que a pessoa domine alguma ferramenta de abordagem psicoterapêutica pode ser de abordagem clínica em geral pode ser um psicólogo pode ser um hipnólogo um psicanalista um practitioner enfim precisa já ter esse conhecimento inicial então nessa formação o que nós passamos a esse profissional é um protocolo de atendimento em que nós explicamos para eles as características dos cenários que envolvem o adicto e a dependência química nós explicamos como fazer as abordagens iniciais para cativar o adicto e gerar desejo de adesão ao tratamento nós explicamos como subdividir o tratamento em três fases como fazer esse acompanhamento cronológico do tratamento e como adaptar essa intervenção com ou sem internação então durante essa formação de três dias o profissional ele aprende como usar as ferramentas que ele já tem exatamente as que ele já tem que pode ser a hipnose pode ser programação neurolinguística pode ser qualquer uma das abordagens da psicologia ele vai usar as ferramentas que ele já tem dentro de uma estrutura que ensina para ele de maneira linear como começar desenvolver e encerrar um tratamento bem sucedido em casos de dependência química então o método insight é basicamente um protocolo de atendimento que auxilia o profissional a iniciar desenvolver e concluir com êxito um tratamento para dependência química com ou sem internação muito bem muito bem bom te agradeço por dar esse esclarecimento com relação ao método insight ficou muito claro como um protocolo e também a aplicação da hipnose dentro dele e também daquele conceito multidisciplinar não é verdade isso ainda dentro daquilo que a gente estava dizendo eu acho que um exemplo que talvez esclareça e demonstre de maneira bem bem legal assim essa coisa desse avanço que nós tivemos na questão da hipnose do uso da hipnose da aplicação da hipnose é por exemplo eu estive em algumas das melhores clínicas de tratamento de dependência química em São Paulo em São Paulo estão as maiores do Brasil até por uma questão geopolítica então eu estive nessas clínicas e essas clínicas utilizam hipnose tive algumas das maiores clínicas de São Paulo de grande estrutura e tudo e ela já utiliza hipnose e eu estive num instituto que trata dependência química no Amazonas no meio da floresta e também utiliza hipnose conta mais sobre essa história você foi no Amazonas no meio da floresta e como é que foi essa história aí eu soube de um tratamento feito no Amazonas com plantas típicas da região conhecidas milhares de anos pelas comunidades os povos tradicionais da Amazônia então tenho um amigo de Manaus e eu conheci esse amigo na Bahia e ele me falou sobre esse trabalho que eles fazem em Manaus então eu fui conhecer e foi uma das experiências mais incríveis dessa jornada toda foi essa Manaus é maravilhoso o Amazonas é maravilhoso e eu pude ver o trabalho deles de perto e a maneira com que era feito de extrema simplicidade a sede do instituto é na floresta mesmo o que eu acho incrível assim pro adicto em tratamento é uma sensação maravilhosa você está no meio realmente cercado da floresta de verde e e e é usado hipnose no tratamento além dessas plantas amazônicas é usada hipnose no tratamento uma outra experiência incrível também no Amazonas sobre hipnose foi que eu participei de um simpósio na Universidade Federal do Amazonas e foi incrível incrível ver uma 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 demonstração de hipnose para os alunos da Universidade Federal do Amazonas em meio aos professores da Universidade Federal do Amazonas com estudantes de farmácia com estudantes de várias várias áreas tendo esse primeiro contato com a hipnose dentro da universidade professores e tudo então eu saí de lá realmente encantado realmente encantado com com os caminhos que a hipnose começa a percorrer cada vez mais não é novidade é claro que isso vem sendo construído há décadas né mas é muito bonito ver o quão abrangente já começa a se tornar cada vez mais o uso da hipnose e o acesso aos resultados que ela pode proporcionar é verdade seja em São Paulo numa grande capital seja em Itacoatiara uma cidade à margem do Rio Amazonas no estado do Amazonas eu fico muito feliz que esse trabalho está tendo frutos pelo Brasil afora eu entendo que a caminhada como você colocou ela está sendo engalgada de acordo com a exposição que as pessoas estão tendo a hipnose e a possibilidade da hipnose de tratar esses casos que são complexos que são casos que às vezes como você colocou dependem mesmo de um apoio profissional e não só individual mas multidisciplinar eu acho que o trabalho que você está fazendo Israel e tem fazendo e tem promovido seja através das redes sociais ou mesmo através do trabalho que você está fazendo diretamente nas clínicas é realmente um trabalho muito bonito obrigado te parabenizo por isso e acho que as pessoas que estão escutando agora elas talvez estejam curiosas de saber como podem de repente beber na fonte as pessoas que de repente quiserem conhecer mais do teu trabalho Israel como é que elas podem encontrar o Israel como é que as pessoas vão poder localizar esse trabalho que você faz ou de repente levar isso como algo que seja informações cursos palestras ou mesmo até trazer para a cidade delas a possibilidade de alguma clínica conhecer esse trabalho de como a hipnose pode ajudar independência química ou casos complexos diversos como você mencionou ah sim perfeito perfeito a melhor forma de nos acompanhar e saber das novidades e conversar diretamente comigo é através das nossas redes sociais as pessoas podem nos achar os nossos ouvintes podem me encontrar facilmente na página do do Insight 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 Psicoterapia no Facebook www.facebook.com barra Insight Psicoterapia e também numa página exclusiva que eu dedico exclusivamente ao método que trabalha com dependência química que é facebook.com barra método Insight que é o método e nessas duas páginas é onde eu publico as novidades cursos presenciais material online como esse por exemplo que nós estamos fazendo aqui agora hangouts e tudo mais formação ebooks cursos às vezes que eu gosto de recomendar para as pessoas porque às vezes está acontecendo bem pertinho ali da pessoa na cidade dela e talvez ela não sabia e está doida para fazer então nos adicione nas redes sociais e siga o nosso trabalho e tudo e vai ser um prazer ter cada um de vocês e através das nossas redes sociais vocês podem nos contactar sempre e do e-mail também se quiser falar diretamente comigo dúvidas perguntas convites né pra ir até a cidade de vocês falar sobre o conteúdo da formação enfim vocês podem fazer diretamente também pelo meu e-mail que é o israelcosta.clinica arroba gmail.com até vou te pedir posteriormente Fábio se for possível anexar essas informações de contato sim sim tudo isso vai estar disponibilizado lá na página do hipnocast.com.br e as pessoas que escutam o podcast através das redes sociais porque muitas vezes as pessoas baixam o arquivo mp3 compartilham mas é bom que você já deu os dados os dados também vão estar disponibilizados na nossa página tanto no facebook como também lá na nossa página do hipnocast.com.br Israel eu fico aqui na verdade muito feliz que a gente tenha tomado aqui já praticamente quase eu diria 50 minutos uma hora falando sobre tua história dentro da hipnose e dos resultados que eu tenho obtido com relação a casos complexos e esse tipo de abordagem da hipnose que não é uma abordagem trivial mas que como você mesmo colocou está se expandindo e eu acho que a mensagem é essa e eu fico muito feliz da tua participação hoje te agradeço enormemente por estar participando do hipnocast e te deixo um grande abraço eu te agradeço enormemente fiquei muito feliz honrado com o convite estou aqui à disposição é um prazer enorme compartilhar conteúdo conhecimento informação enfim é um prazer enorme para o pessoal que nos me encontrarem lá pelas redes sociais sejam bem-vindos também fiquem à vontade assim eu adoro receber comentários às vezes perguntas inbox e-mails com perguntas eu adoro responder adoro receber esses comentários então obrigado a você Fábio e obrigado a todos que gostam do meu trabalho que compartilham que torcem para que dê certo eu fico muito feliz por isso e quando você vier ao Brasil Fábio espero que a gente possa tomar um café juntos e conversar muito sobre muitas outras coisas com certeza um grande abraço muito bem esse foi mais um hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o hipnocast continua no telegram o nosso grupo é telegram.me barra hipnocast no mais até o próximo episódio e um grande abraço você ouviu hipnocast o podcast da hipnose e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço